Com serviço bacana, um serviço digno, que o dono da oficina vai, vai entregar o carro para o cliente e vai entregar tranquilo, com a consciência tranquila do que sabe que foi feito, o que foi pago para fazer, bem feito, e eu vou embora com a minha consciência tranquila, com o meu coração feliz, porque eu dei o meu melhor, eu fiz o meu melhor e o resultado foi esse daqui, um resultado excelente e eu quero deixar para vocês, principalmente para vocês mais jovens, que vale a pena gente, vale a pena a gente dar o melhor da gente, você pode não ser reconhecido, você pode não ter a valorização agora, mas lá na frente, vocês pensam que é fácil, que foi fácil para mim, eu trabalhei muito, eu trabalhei em montadora, eu trabalhei em várias oficinas, eu trabalhei na garagem da minha casa, e eu buscava esse reconhecimento, mas o verdadeiro reconhecimento está para a gente mesmo, está no coração da gente, e a gente saber que pode deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque nós fizemos o nosso melhor, não importa o que os outros vão falar, se vão falar, não importa que nós fizemos o nosso melhor, e esse melhor eu venho aqui, eu cobro, eu cobro por esse melhor, hoje o meu melhor tem um preço, tem uma valorização, e é isso que eu quero que vocês tenham em mente, hoje vocês podem estar aí não sendo valorizados, não sendo bem remunerados, mas amanhã vai ser diferente, confie nisso, confie nisso, tenha fé em Deus, que eu tenho certeza que vocês vão chegar um dia e falar, aquele velho estava certo, aquele velho falou uma coisa certa, e meu pai falou isso para mim há muito tempo, não se preocupe com o que os outros vão falar, nem com um tapinha nas costas, com um tapa nas costas, dá no seu coração, eu fiz o meu melhor, então eu saio daqui hoje satisfeito, não, não, eu vou punir lá, mas vou sair daqui satisfeito, vou chegar, vou dar um beijo da minha esposa no carro, agradecer ela, porque eu estava esperando, que era minha guerreira, minha companheira, minha cara à metade, depois eu vou contar a história, a nossa história, o que essa mulher já fez por mim, essa mulher poderia ter me deixado na hora, no meu momento mais difícil, quando eu não aguentava, desculpa, mas eu não aguentava, porque eu não conseguia limpar minha bunda, e essa mulher estava no meu lado, e segurou o Rojão, então ela tem que valorizar essa guerreira, é uma mulher que eu amo, é uma mulher que eu vou envelhecer com ela, e nós vamos, nós vamos juntos, e ela está vendo todo o meu sacrifício, e ela também é uma guerreira, sacrifica também, e nós estamos juntos. Então, pelo contrário, vamos lá para frente, não desanime, e o velho está aqui, qualquer pergunta, qualquer dúvida, chama a gente aí, tá bom? Um grande abraço para todo mundo.